Música Não acredito! Você apertou aquele gatilho? Apertei. Não sabia que estava sem bala. Que absurdo! Você por acaso parou pra pensar na besteira que você ia fazendo? Não. E nem quero parar. Olha aqui, Ana Cláudia. Eu não aprovo nada do que você quer fazer, não, moro? Eu pago bem. Olha aqui. Duas coisas. Primeiro, eu quero que você descubra o nome e o endereço daquela mulher que está com ele. Segundo, eu quero que você marque o encontro com eles dois. Pode ser num restaurante afastado. Talvez em Terlagos. Pra quê? Eu quero ter uma conversinha com eles dois. Armada? Sim. E dessa vez com balas no revólver. Pois então não conte comigo. Por que não? Por que não? Por que não? Porque eu não vou ser cúmplice de um duplo assassinato. Você está pensando o que, garota? Está pensando o que? Que eu nasci no mesmo hospício que você? Olha aqui. Você não tem cara de covarde, não, sabia? Sim, garota. Olha esse papo de covarde agora pra cima de mim. Corta essa. Covarde, sim. Tá legal. Covarde, covarde. Covarde mesmo. Covarde. Agora eu não vou ajudar você a matar ninguém. Tá bom, tá bom. Calma. Eu devo estar pedindo demais mesmo pra uma pessoa com pouca visão que nem você. Pouca visão eu? Pouca visão? Que pouca visão? Ô, garota, deixa de ser criança, morô? Agora me diz uma coisa séria. Você tem certeza que você não sabia que aquela arma estava descarregada? Claro que eu não sabia. Eu não percebi. Não entendo nada de arma. Eu podia até ter visto aquele tambor vazio que eu não ia perceber. Que absurdo, meu Deus. Que absurdo. Que coisa mais absurda você ia passar o resto da tua vida numa cadeia? Eu nem penso nisso. Agora que eu ia olhar as minhas coleguinhas de prisão, ia olhar de frente. Com orgulho. Puxa. Este é o raciocínio mais idiota que eu já ouvi na minha vida, morô? Eu tenho a impressão que você não sabe o que diz. Olha aqui, eu sou Luz Paulo. Luz Paulo, cuidado com as suas palavrinhas, tá? Você está dentro da minha casa. Estava. Se você tirar as suas patinhas de cima de mim, eu estou saindo. Ai, tá bom, tá bom. Pera aí, calma. Eu, eu pago bem. E eu só quero, só quero uma informação. Qual? Eu quero saber o nome e o endereço dessa mulher que está com ele. Eu pago bem. Pago o dobro do que eu já te paguei até agora. Ele já te deu o nome e procura na lista, palma. Você acha que eu sou alguma idiota, Luz Paulo? Esse nome não existe. Maria Helena de Leão. Já procurei no catálogo, não existe, ele mentiu. Aliás, quando ele me disse esse nome ridículo, aí que me deu uma raiva, uma irritação, aí que eu tirei mesmo. Sei não, Ana Cláudia, isso aí pode demorar, isso pode ser meio complicado. Isso aí é mais ou menos que nem procurar um fantasma. Eu não sei quem é essa mulher, não sei onde ela mora, o que ela faz, não sei absolutamente nada. Eu acho meio difícil. Tenta, pelo menos. Eu te pago, do mesmo jeito. Tá bom. Eu vou tentar. A cara dela, tia, tá? E ficou toda feliz, tá? Vem pensando que é a verdade. Você fez exatamente o que eu fiz? Sim. Você foi lá, pediu de casamento? É, pedi. Aí, esse perguntei, foi aquela mentira. É, isso aí. Seu energúmeno, tá errado o que você fez. Pro que? Fazer isso com uma jovem, com uma criança. Vai, 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 vai. Vai, 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 não, você agrediu uma jovem, uma criança. É, o quê? Que, 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 agredir ninguém lá. Agredir ninguém e nem bater nela? É uma criança, Bruno. Uma coisa é ofender uma mulher experiente com uma Rosemary, que já depois sabe o que faz. Mas outra coisa é ofender ela, que não tem experiência nenhuma. Outra coisa é gozar na cara dessa menina. Quanto tempo ela tem? Não sei. Pois é, mas é uma criança do mesmo jeito. E sabe o que você ganhou com isso? Você ganhou uma inimiga. Estou me lixando. Lixando o quê? Ó, ó, está de olho nela há muito tempo. Olho, olho, a gente olha pra tudo que contamina aí, tá? E disposto também, sabe? Eu fiz o que você fez, tá? Mas para de me imitar, Bruno. Você é o Bruno, eu sou o Baltazar. O grande Baltazar. Um homem experiente, sabe o que faz? Você não tem experiência nenhuma, nenhuma. E sabe o que você fez com a Sasneira? Você vai me meter mais em creca com a Rosemary. Isso você não pensou, sua anta. Não. Pois é, tem que pensar, tem que abrir em cima do pescoço pra quê? Agora você faz as suas coisas da sua maneira, não me imitando. Porque você é você. Vai lá, estuda, joga-se no Luca do seu jeito. E para de me imitar, Bruno!